Música de introdução It's me Saiyan galera Bem vindos ao meu vídeo E hoje galera Bem vindos ao meu vídeo de mais do 64 Eba Essa série vai continuar de novo aqui E eu vou conseguir mais estrelinhas aqui pra mostrar pra vocês Já Eu consegui a estrela da fase do barco lá Bem fácil Mas tem outras estrelas naquela fase E eu vou conseguir umas estrelas aqui bem rápido mas Várias estrelas porque eu conheço várias estrelas agora Só pra vocês verem Eu não vou explicar muita coisa Primeiro eu vou falar com esse cara aqui Primeiro a gente fala com ele Agora a gente tem que apostar corrida com o infeliz aqui Com essa tartaruga mutante aqui A gente tem que chegar lá em cima antes dessa tartaruga mutante aí Maldita Tartaruga mutante satánica Arma de edição Eu vou perder pra tartaruga satánica Rápido sai bombas Rápido sai bombas Ora bombas Olha a tartaruga ali véi Sai tartaruga satánica Olha só a ultrapassagem mítica do ser Olha só a ultrapassagem mítica do ser Driblando tartarugas desde mil... Desde 2013 Driblando tartarugas Podia fazer um canal assim Com o nome disso Driblando tartarugas com série Ou não Só que não Ou série de tv Driblando tartarugas Eu vou parar de viajar na maionese aqui Parei já de viajar na maionese Olha isso pra você tartaruga Ganhei 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 da tartaruga satánica Ganhei da tartaruga satánica Uhuuu 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 Ó só pra tirar onda ó Ó ó Ó vou só tirar onda com a tartaruga satánica ó Ah ah Tirando onda só E aí Dá minha estrela Ae véi Take miss Outra estrela tá aqui ó Tá nessa mesma fase Tem uma outra que a gente precisa de um chapéu funcionante que eu vou conseguir daqui a pouco Tá bom É só a gente vir aqui nesse canhão Não precisa vir nesse canhão tá galera Só vou usar ele pra chegar mais rápido E não foi tanto adiantado assim Eu não fui tão longe assim Vendi naquele canhão ali Só pra tirar onda deixa eu pisar numa tartaruga aqui ó Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Seu gumba maldito já mato você Dá o casco Toma gumba idiota Opa Opa Uhu Uhu Surf Surf Surfando na tartaruga Ai quebrou Não Eu tenho que voltar lá em cima Opa 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 Não Não tem mais Não tem mais Tem um canhão aqui sim Vamos entrar dentro Vamos tentar acertar ali na ilha Vamos tentar acertar ali na ilha Vamos tentar acertar ali na ilha Pegar uma estrela aqui Pegar uma estrela aqui Obaa Vamos ver se não dá para pegar outra estrela Não Não dá para pegar a estrela Vamos para a outra fase então Olha essa fase aqui legal Tá bom, vamos voar, voar até onde é que vai Vamos voar, voar Uh, peguei Cadê vocês mais duas? Não, não basta a cabeça não, Mari É ali, é ali Aqui tem mais, vou pegar aqui, droga Parece aquele jogo do Harry Potter Ae, consegui Pronto Cadê? Cadê? Aqui Três Três O quatro tá ali em cima? Eu não consigo subir mais Não Droga Tá, de qualquer forma nós temos mesmo aquela fase Vamos entrar nessa aqui Vamos lá Entra Essa aqui da neve é muito fácil Depois tem outra estrela na frente da pedra lá Bom, vamos conseguir aqui Primeiro a gente tem que entrar aqui Fácil, simples Vamos escorregar aqui Uhuuu Não Não Não, 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 Mari Não cai Opa 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 Esse aqui não tem tempo Então vocês podem ir de boa De boa Na lagoa Não, não, não Só não caiam, tá? Aí vocês conseguem Só não caiam na maionese, entenderam? Simples assim Simples assim Agora vem uma parte negra complicada E aí, conseguiu Dez a gente sai aqui A estrela surge do nada Não Ai, não 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 Como é que eu fui? Que raiva dessa porcaria de mundo Que Eu tinha conseguido a estrela Hahaha Ah, eu fui muito cuidada sobre isso Eu vou bem devagarinho Tomara eu só com Hum, nada Ai, que raiva daquela estrela Que raiva Que maldade, cara Olha o que fizeram, velho Não pode fazer isso, velho Contra as leis naturais da Face do João São Mimbranto Ai, bati na cara na porta Tomara que agora eu pegue Calma, Mari Calma, Mari Calma Peguei Peguei Me custou uma vida, mas eu peguei Outra estrela tá aqui, ó Nessa mesma fase Vamos entrar aqui Ó Ó A gente precisa pegar o pinguim perdido Bem fácil Ele tá aqui, ó O pinguim perdido Vem cá, pinguim Vem cá Vem cá, pinguim Peguei Agora Agora nós temos que levar esse infeliz aqui pra mãe dele Calma, 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 calma Calma, calma, calma Aê Vamos levar esse pinguim aqui Pinguim 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 Lá não tem mãe Lá não tem mãe Lá não Ele é muito gordo Ai meu Deus que travado Lá não tem mãe Da última vez eu travado lá no outro vídeo foi por causa do 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 Peraí, antes que eu vou arrapar esse pinho desgraça aqui... Deixa eu pegar esses terminhos aqui pra recuperar um pouquinho da minha vida, pelo menos. Pronto, eu recuperei um pouquinho. UBA! NÃO! Mãe louco, cara, eu quero cair lá de cima e perder toda a vida que ele conseguiu esse pinho. Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu pegar esse pinho aqui. E dá pra manher. E sabe o que ela faz? Ela nos dá uma estrela! Olha só quanta bondade dela. Ha! Pegou uma estrela! Ha ha! Olha, a gente tem uma nova vida, olha só. Agora a gente volta aqui. Agora a gente veio aqui. Olha só. Olha só. Caímos aqui. O que você fala com ela aqui? Agora a gente tem que ganhar ela na corrida, gente. Na corrida. Opa! Passei já! E muito tonta! Ai! Ai! Olha só! Não tá isso! Tem tubo, é isso? Nitro? Usou nitro? Ai! Mais que eu caio! Pra... NÃO! Tô com o maldito aqui, o Zanitro! Tô com a pinguinha, hein? Maldito aqui, o Zanitro! Tô bobeada de você, só pinhe aqui o Zanitta. Ou será que ela peida de um negócio e não tem nada? Opa! Tem um com o outro! Opa! Olha o pinguim, olha o pinguim, olha o pinguim! Olha o pinguim, gente! Não! Voltei aqui... Vou tentar de novo aqui... Desse pinguim maldito aqui... Que o Zanitta... Eu também quero muito esse pinguim maldito! Tá bom, Mari, dessa vez você vai ganhar desse pinguim, velho! Vé, ganha desse pinguim, velho! Na verdade eu nunca perdi pra esse pinguim, só que eu caio! Não, o pinguim empurrou, cara! Vai, meu Deus! Para de empurrar o pinguim! Não! Não! Ufa, já passei da parte que eu morro! Agora vem o pinguim! Não! Não! Pinguim filha da puta! Eu acho que eu vou usar o save do doador, cara! Ó, vou salvar aqui! Pronto! Agora eu não peco mais vida! Com esse pinguim filha da mãe! Pronto! Quantas vezes eu tenho que correr com esse pinguim filha da mãe aqui, eu não sei! Só sei que vai conseguindo na vida inteira! Agora a gente vai aqui, vira! Pronto! Vira aqui também, vira aqui! Não, não, não! Pinguim filha da mãe! Opa! Não! Voltei aqui! Pinguim filha da mãe! Já perdi duas vidas por causa desse pinguim filha da mãe! Não vou mais perder nenhuma por causa do save do doador! Ó o pinguim! Ó o pinguim! Ó o pinguim, cara! O pinguim atrapalha muito, cara! Olha só! Vou passar o pinguim aqui! Esse pinguim filha da mãe, cara! Pronto! Quando eu ganhar do pinguim aqui, só eu ganho! Só não ganhar! Quando eu ganhar do pinguim eu volto! Ganhei! Depois de 3 anos e meio, eu consegui ganhar desse pinguim filha da mãe! Uhul! Consegui ganhar esse pinguim! Não preciso mais usar o save do emulador! A próxima estrela agora... Ela fica... Conseguindo aquelas 7 estrelas vermelhas! Isso eu não quero pegar! É muito chato! Agora, galera! Eu acho que eu já posso pegar o chapéuzinho emulador! Aqui nas bombinhas! Esse vídeo deve estar gigantesco! Enanossauro gigantesco! Escroxamento gigantesco! Escroxamento gigantesco! Jugantosco! É isso aí! Alguma coisa decidida! Agora eu vou tentar chegar naquela ilha lá! Ahhhh! Ai não! Não deu! Vamos tentar agora! De acordo com as listas da física eu vou conseguir! Olha só! Falei? O meu deus! Vai ter um pedaço! Deixa eu vir aqui! Viu ali no meio! Não! 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 Vou tentar de novo! Cadê esse chocolate? Deixa eu pegar de novo o boné aqui O boné ao lado do Mario Eu acho que tinha que ter sido de primeira essa Mas não.. Não! Não, não, não! Sando, vai! Nossa, droga! Eu quero sair desse lugar aqui, velho! Eu posso sair? Eu quero cair fora, velho! Me mata, Guba, vai! Vai, bicho! Vou tentar me matar de outro jeito também! Ah, já passei? Ótimo! Tá bom, vamos tentar a outra fase aqui, a fase da pedra aqui A fase do Titanic também tem outra Agora, eu vou continuar com isso aqui no próximo vídeo! Põe!